Gênesis, capítulo 7 Disse o Senhor a Noé, Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Versículo 1 Vimos que o nome Noé significa descanso, repouso, De uma forma ilustrativa, podemos dizer que houve no mundo antediluviano um período de descanso. Por intermédio de Noé, Deus convidou as pessoas a entrar em seu repouso se tão somente aceitassem entrar na arca. Porém, a rejeição foi geral, não fosse por Noé e sua família. Há quem defenda que Noé foi o pior evangelista de todos os tempos. Pela não aceitação de sua pregação, julgam seu ministério um exemplo de fracasso evangelístico. Quais foram os métodos específicos que ele usou para difundir a mensagem, não sabemos, mas a Bíblia revela o princípio que norteou a sua missão. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Noé foi obediente à palavra de Deus. Ele não escolheu o seu ministério. Deus o escolheu para aquele ministério. Ele não agiu de acordo com o que achava ser o melhor, depondo diante do altar de Deus a oferta de Caim, mas agiu em plena harmonia com o assim diz o Senhor, depondo diante do altar de Deus a agradável oferta de Abel. Independente da deplorável situação da humanidade, opiniões contrárias, perseguições e zombarias, e do fato de que até então nunca havia chovido sobre a terra, ele seguiu a passos firmes na obra que lhe foi confiada. Sobre sua trajetória, escreveu Ellen White Enquanto Noé estava a pregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. Tudo quanto possuía, empregou na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para verem a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas, do pregador original. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Patriarcas e Profetas, p. 56 e 57 A mensagem dada a Noé não foi de todo rejeitada a princípio. A gigantesca construção chamou a atenção de todos e atraía tanto ouvintes quanto críticos. O mundo ficou dividido entre simpatizantes e acusadores até que chegou o momento da decisão e os adeptos apenas a uma simpática cortesia acabaram por finalmente se unir à turba escarnecedora. Isto, porém, não significou uma derrota para o idoso pregador e sim o cumprimento das palavras do Senhor. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Gênesis, capítulo 6, versículo 17 A pré-ciência de Deus não é motivo para destruição de vida alguma. A vida de Noé, suas palavras, a construção da arca, sua família, tudo servia de porta-voz do céu, chamando todos ao arrependimento genuíno e à salvação. Mas o chamado do Senhor é de liberdade e não de imposição. Noé e sua família foram os únicos a entender que entrar pela porta da arca não era simplesmente uma fuga do dilúvio, mas um passo decisivo na direção de Deus. Noé creu na promessa e seguiu pela fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A vida deste homem de Deus nos deixou um legado de fé, amor e perseverança. Diante de um desafio incomum e humanamente impossível, decidiu confiar no Senhor e, assim, reger o seu lar no temor de Deus. Se ele não tivesse compreendido que o seu principal público-alvo estava dentro de sua casa, teria levado consigo qualquer esperança futura. Noé não fracassou em sua missão. Ele teve 100% de aceitação, aonde o seu exemplo falou mais do que palavras e marcou mais do que marteladas. Que tipo de influência temos exercido dentro de nossa casa? Como membro de uma família, você tem cumprido fielmente o seu papel? Noé não foi escolhido por Deus simplesmente por se abster dos costumes mundanos de sua geração. E sim, porque no meio da balbúrdia desta geração corrompida e depravada, ele conhecia a Deus. Noé andava com Deus. E por conhecer a Deus e reconhecer-lhe a voz, exerceu uma influência transformadora sobre a sua família. A abstinência das coisas deste mundo não foi a causa da salvação de sua casa, mas o resultado da salvação. Noé e sua família entenderam que o propósito principal da missão não era o serviço da arca do Senhor, mas servir ao Senhor da arca. Ao aproximar-se o tempo em que o Senhor fechará a porta da graça, que sejamos encontrados na segurança de sua vontade. Vigiemos e oremos. Bom dia, família bendita de Deus. Rosana Garcia Barros Vamos lá, 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 vamos lá